Na noite de ontem, terça-feira, dia 30 de novembro, aconteceu a sexta rodada na Copa Society do município de Alto Garças. No primeiro jogo, a equipe Gatelas FC enfrentou a equipe Coab e aos 14 minutos e 49 segundos do primeiro tempo, o atleta Paulo Henrique marca um gol a favor da equipe Gatela Futebol Clube. Final de jogo, Gatela Futebol Clube 1, Coab 0. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. A bola acaba correndo um pouco mais, mas foi um jogo bom, apesar da derrota, saímos com a derrota de 1x0 a favor deles, mas bola para frente, vamos para o próximo jogo e ainda estamos vivos no campeonato. Essa questão física entre os jogadores, porque o time adversário é bem mais experiente, isso muda alguma coisa? Acaba que complica um pouco o jogo, pelo menos tem mais malícia de jogo, mais experiência, mais rodado. Apesar da nossa equipe ser muito nova, apenas o goleiro nosso, que tem 35 anos, se eu não me engano, parece que tem tudo menos do que 19, 15, 16 anos. Acaba que quando você sai perdendo um jogo e não tem experiência para colocar a bola no chão, rodar, acaba que prejudica mesmo. Mas se fosse ao contrário, a gente ganhando o jogo, aí também é a mesma coisa, o time apertar mais deles, e a gente com uma molecada nova dessa ia para a bola no chão e com certeza ia ser com a vitória. Aí você toma um gol muito cedo, muda totalmente o planejamento da gente, né? Mas é que nem eu falei, segundo jogo, temos uma vitória e uma derrota agora, estamos vivos na competição, vamos para dentro. A avaliação que a gente faz é positiva, né? É lógico que não foi da forma que nós queríamos, respeitando o adversário, mas eu sempre digo que o maior respeito que a gente tem com o adversário é fazendo os gols. Até porque nós queremos bastante, mas não conseguimos ser felizes nas nossas finalizações. Mas é como se diz, o que vale os três pontos, jogando feio, jogando bonito, vale o resultado positivo. Já que para que nós permanecêssemos vivos na competição, nós tínhamos que ganhar o jogo de hoje. Então é um passo de cada vez, né? E feliz pelo resultado, a gente sabe que tem muito a melhorar, tem muito a acertar ainda, fase de classificação, perdemos quando podíamos perder, mas muito feliz pelo resultado, balanço positivo. O time é de Alto Araguaia, essa viagem até o município de Alto Garças, modifica na questão física dos jogadores? A gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele tem vários fatores que interferem, né? É lógico que é uma viagem curta, mas como nós vimos de carro, então você vem com as pernas um pouco presas, você chega para a perna, está um pouquinho pesada, às vezes não dá o devido aquecimento da forma que tem que ser, acaba influenciando, né? Mas a gente que é atleta amadora, a gente tem que superar esses obstáculos. Agora para o próximo jogo é só lutar aí pelos próximos três pontos? Sim, até porque para nós permanecermos vivos na competição, nós temos que ganhar o próximo jogo, né? Para a gente ir para a semifinal. Mas é foco, né? É foco, o nosso time está sendo montado agora, é um time de amigos aí, agradeço o convite do Pedro Renato, por estar participando do grupo e a gente tem certeza que nós vamos crescer muito na competição.